Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade, 1930 Quando nascia um anjo torto desses que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, ser gosto na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azuz, não houvesse tantos desejos O bonde passa cheio de pernas Pernas brancas, pretas, amarelas Pra que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração Porém meus olhos não perguntam nada O homem atrás do bigode é sério, simples e forte Quase não conversa Tem poucos, raros amigos O homem atrás dos óculos e do bigode Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução Mundo, mundo, vasto mundo Mais vasto meu coração Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque Botam a gente como ouvido, como diabo O que é que eu vou fazer, se eu entregar o bagagem Ai você tem outros pessoas Obrigado.